O deputado Coronel Mussolini entregou uma moção de aplauso aos bombeiros Renato Rodrigues, Noé Medeiros, Felipe Bento e Tiago Magalhães. O reconhecimento aos quatro profissionais foi em razão do combate ao incêndio em 19 de fevereiro deste ano, no bairro Cachoeiro do Bom Jesus, em Florianópolis. O incidente foi causado por um homem que se recusou a sair da residência em chamas. Na ocasião, os bombeiros correram risco de morte ao salvá-lo. O cabo do corpo de bombeiros, Noé Medeiros, compartilhou o que sentiu no momento da ocorrência. Essa foi uma ocorrência que foi diferenciada, né? Em 12 anos de serviço, foi a primeira vez que eu vi que realmente eu poderia não voltar para casa. Essa que foi a verdade. Então, para a gente foi muito importante, às vezes é um pequeno gesto, mas enche o nosso coração de alegria e de poder voltar para o serviço e voltar a fazer o nosso melhor de novo. Para o deputado Coronel Mussolini, é importante reconhecer os atos de coragem e bravura do corpo de bombeiros, em que a vida é colocada como prioridade. Ocorrências de incêndio, de acidentes, o bombeiro atende todo dia, quase todo dia, né? Algumas delas são diferenciadas. E é o caso de que hoje, aqui nós estamos fazendo essa moção aos nossos bombeiros, que atenderam esse tipo de ocorrência. Onde uma pessoa que entrou numa residência às seis da manhã, colocou combustível dentro da residência, trancou a porta para o lado de dentro, com quatro crianças e o casal dentro de casa, e tentou, além de matar as crianças, se suicidar dentro da casa. Por essa dificuldade que teve na ocorrência, é que nós estamos fazendo essa moção. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.